Salve rapaziada do YouTube, beleza? Aqui a gente tá falando com o Konan com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo rapaziada vai ser um vídeo aqui né, sobre como iniciar no áudio né, o que você pode fazer no áudio Então eu vou dar umas dicas pra vocês de progressão né, de como iniciar, como sair dessa cidade aqui né, que eu estou Que no caso é de cross né, quando você inicia no jogo, depois do tutorial, você sempre vai cair aqui em cross Então essa vai ser uma dica aqui né, no caso um roteirozinho pra vocês né, e pra outras cidades aqui O que você pode fazer na sua conta pra tá melhorando ela do jeito que você gosta de jogar logicamente né Não vou passar pra vocês aqui o que é melhor, o que é pior, mas caso você queira saber né, logicamente Você pode acessar o canal, tem vários vídeos aí no canal aí, quase 800 vídeos Você pode procurar o que você quiser que eu tenho certeza que vai ter no canal Então pra você não perder nenhum tipo de conteúdo aqui no meu canal do YouTube Você né, clica na posição de se inscrever também, daquele like e comente alguma coisa ou sua dúvida aí Tá, pra eu tá tirando, te ajudando aí né, eu logicamente que eu vou tá trazendo em breve um vídeo de dúvidas né Tô anotando aqui no bloco de notas aqui, as dúvidas de vocês né, pra gente depois bater um papo sobre isso E talvez eu conseguia né, tirar essa dúvida de vocês aí, ou talvez dúvidas futuras que talvez vocês tenham né Aí no OAB Online, então bora rapaziada, vamos lá Primeiramente aqui né, quando vocês iniciam aqui no OAB Online Já é super importante você vir aqui e pegar sua prêmio por causa do que você queira Mas eu não indico muito tá, por quê? Seguinte rapaziada, como você é iniciando o jogo, você não sabe nada né Então caso você pega essa prêmio aqui, ela pode ser uma vantagem no início Mas como você não vai saber maximizar ela, eu não consigo você pegar uma prêmio de 3 dias Que você acaba recebendo e qual é a prêmio de 3 dias você consegue todos esses conteúdos Menos conseguir né, criar a ilha, então deixa essa prêmio quietinha aqui E a primeira coisa que você vai fazer o que rapaziada? A primeira coisa que você vai fazer é literalmente pegar e sair pra direção certa Pra cidade mais próxima, no caso assim, ah mas como assim? Como assim? Bem vamos lá rapaziada, eu vou primeiro explicar sobre a direção aqui no jogo né No caso aqui, olhar o mapa Mas temos aqui N, E, S, E, S, W, N, W né São as 4 saídas que a gente fala, que são essas flechinhas que tem pra cá Tem mapa que não tem essas flechinhas, então tem que ficar ligado nisso E além disso rapaziada, isso aqui serve pra vocês futuramente se localizar no mapa Por exemplo, ah, vem pra S, E, então S, E a gente sabe que é pra baixo, tá ligado? Então S, E aqui pra baixo, N, entendeu? Então é basicamente isso Primeira coisa rapaziada, como que localiza a cidade? Você vai apertar a letra M, né, letra M no seu teclado Ou vai abrir o mapa mundo aí no seu lar E vai ter esses feixos de luz aqui, né, amarelo, azul, verde, né Branca e roxa Tudo depende de onde você escolheu Se você escolheu nascer aqui em Step Cross Vai ser a... vai ser em Bridge Watch, que é a cor laranja Se você quis, né, viajar aqui pra Track Cross aqui Fresh Cross vai ser em Rush E assim vai, tá rapaziada Todas as crosses são iniciais Então você vai apertar M e ver qual direção tá a sua cross No caso aqui, mano, estamos indo pro NE, tá? Que no caso é Bridge Watch, tá bom? Mas de começo você já vai ver, rapaziada Que meio que você vai utilizar, né O mouse pra andar, né Que você não consegue andar sem ser no mouse No caso assim, né, não tem o W, etc Pra andar Mas eu vou resolver sua vida Porque isso aqui, mano, futuramente Pode estar dando algum problema na sua mão Porque no álbum você vai acabar andando demais Parece que não, mas você anda demais aqui nos mapas E pode causar um problema Porque você vai ter que correr de gank e transportar Então eu já vou ensinar vocês a configurar um pouco o seu jogo, tá? Então eu vou ensinar isso aqui rapidinho pra vocês Primeiramente, né Vocês vão tirar o balanço de câmera Tá? Vocês vão tirar isso aqui caso seja ativado Então você vai tirar essas duas opções Tá bom? Além disso Aqui em gráfico você deixa da maneira que você quiser O meu tá todo no baixo aqui Porque eu tô sem minha placa de vídeo Tá? Interface aqui, mano Você vai ativar essas duas opções Exibir dano Inimigo Cura Vai ativar essas duas opções aqui Além disso Você vai colocar a cor ouro no mouse Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso Vai desmarcar essas duas opções aqui E vai marcar apertar 12 pra tacar Porque isso aqui vai te ajudar futuramente Caso você queira uma explicação mais detalhada sobre isso Tem no canal também como configurar o seu jogo, tá? Aí aqui lançamento de habilidade Você vai colocar aqui lançamento rápido E atalho de teclado Você vai descer aqui embaixo Vai procurar a tecla A tecla aqui Correr automaticamente Aqui vai geralmente estar indo no lock Mas eu coloco no 3 Quando eu aperto o 3 aqui no jogo É só apontar o mouse Que o boneco anda sozinho Então você já tem essa facilidade aí Pra estar andando no mapa Então parabéns Agora você consegue andar no mapa Só apontando o seu mouse E não clicando Isso vai evitar que você Tenha algum problema na sua mão futuramente, tá? Acredite ou não Você vai ter que andar muito Correr muito Vai ter que fightar Um monte de coisas Isso vai te atrapalhar É bom usar a sua mão Assim, seus dedos mesmo Só pra coletar Ou até mesmo fazer uma fightzinha Ou matar monstros, tá? Porque ficar andando Óbvio, segurando Eu vou te contar uma coisa Dói, mano Dói Porque eu já tive essa experiência, né? Quando eu não sabia Essa opção de correr automaticamente Isso era muito, muito ruim, tá? Então chegamos aqui Na Embrydewatch Eu vou entrar aqui em Embrydewatch Eu tava mostrando pra vocês Como que é andar Então primeiramente Eu vou entrar em Embryd, né, rapaziada? Que no caso aqui Vai ser a cidade Aonde, né? Caso você inicie A inicio de laranja, né? No caso é o deserto É... Vai ser aqui em Embrydewatch, tá? Então bora lá, rapaziada Primeira coisa aqui, mano Eu vou ensinar pra vocês o que A cidade, mano Tem vários e vários locais aqui Que você pode estar se aventurando, né? No caso aqui Tem os NPCs aqui De craft, né? Que aqui tem NPC de craft Refina essas coisas São NPCs Girados pelos Pelos próprios players, tá bom? É... No jogo Além disso Tem o Market Tem o Ferreiro Tem o Banco E você pode identificar todos Apenas por esses ícones, né? Clicando no letra N Você consegue abrir esse mapa, né? Então aqui você pode ver Que é o Banco Lá, Banco Bridgewatch Aqui é o Market Aqui é o Ferreiro Aqui vai ser pra encantar seus itens Aqui é a loja de vaidade Que é fantasia Ali é a ilha, né? Como vocês podem ver Que no caso é essa ilhazinha E aqui embaixo Aqui é onde vai pro portal da Black, né? Onde tem esse portalzinho laranja, tá bom? Então já fica a dica pra vocês aí Que estão iniciando o jogo Basta você apertar N E acabar lendo as coisinhas aqui Que você consegue se encontrar rapidinho Ah, Kona Mas por que as cidades tem cores diferentes, né? No caso aqui Mas vamos lá Primeira coisa Bridgewatch É deserto Como vocês já perceberam Aqui, né? Em Marshlock É montanha Tetchford É pântano É forestel É neve E floresta É leanrush E como que funciona, rapaziada? Cada bioma Dropa um tipo de recurso, né? De coleta Porque, ó Como vocês podem ver aqui, ó No bioma de deserto É pelego Fibra E minério No bioma De madeira, né? Que no caso aqui É de leanrush É madeira Pedra E pelego No bioma de neve Rapaziada É forestelling É pedra Fibra E minério No bioma de pântano É madeira Pelego E fibra E no bioma de pedra No caso que eu falo que é o bioma de pedra É pedra Madeira E minério, tá? Então, cada um, né? Tem um recurso que você pode estar coletando Isso importa muito Quando você vai começar a focar Na sua coleta, tá, rapaziada? Fica a dica pra vocês aí Se você for focar Se você for focar em uma coleta específica Sempre procure O bioma, né? Da sua coleta em si No caso Se você quer focar em minério Vai pra forestelling Porque aqui é predominante, né? Como você pode saber disso? Por causa desses negocinhos aqui, ó Tá vendo que tem uns minériozinho? Aqui, ó Veio de minério Tá vendo? Esse negócio aqui Você acaba localizando Aqui tem de minério Aqui no pântano tem de linho Então é assim que você vai acabar Identificando Qual que é o bioma certo, tá? Do seu recurso em si Que você quer E lembrando que isso aqui São spots, tá? E além disso, rapaziada Estamos na zona royal É... Vou explicar um pouco da royal pra vocês, né? Logicamente Vamos lá A royal, rapaziada Pra quem não sabe É a zona real Que tem três cores aqui, né? Que no caso é azul Amarela e vermelha, tá, rapaziada? Azul não tem pvp A não ser por guerra de facções Tá aí Guerra de facções Aqui na azul Não dropa item Então você pode fazer esse pvp A vontade pra aprender Amarela também Tem guerra de facção E não dropa item Mas as pessoas podem ligar pk, né? Pra bater nas outras Caso elas queiram Mas você não vai perder seus itens Vai apenas desmaiar A partir da zona vermelha Você já perde seus itens Tem guerra de facção E todo mundo que morre aqui Nessa zona vermelha Perde os itens, tá? Ah, mas como assim perde os itens? Conan, literalmente O jogo é full loot, mano Então Caso você Venha aqui E lute com alguém E morra Você vai perder seus itens Ou mate a pessoa Ela também vai perder seus itens Ah, Conan Mas o que cidade é essa aí Que tá no meio de tudo isso? Isso aqui se chama Cardion, rapaziada Cidade Cardion Aquela cidade, vamos pôr assim Que meio que gera Os loot Pras dungeons Porque o pessoal Vem aqui E deposita o loot No mercado negro, né mano? Onde o pessoal Pode acabar vendendo Né? Os itenzinhos de dungeon, né? E você E quando eu digo Itenzinho de dungeon Rapaziada É meio que assim Essa bota aqui Se eu for lá vender Vai dropar numa dungeon Entendeu? Dropar num saquinho De dinheiro Entendeu? Meio que isso aqui É o que gera o mercado Do jogo, literalmente Eles vendem aqui Né? A loja acaba comprando No preço lá da loja E logicamente Que ali é sempre mais caro Tá? Geralmente mais caro Meio que esses loot Vai pras dungeons E etc E baú, tá? Chegando aqui em cima Temos a zona black Vocês podem ver que a gente Já é muito superior Não cabe nem na tela, né? Ó a zona black aqui Que isso aqui, mano É espalhado Muito recurso aqui É aqui onde as guilds Né? Vão competir por território Tá? Por castelos Tá rapaziada? Por muita coisa Então Vocês podem ver Tem castelos no jogo Né? Tem outposts Né? Que no caso é esse aqui Tem territórios Tem hideouts Que são esconderijos Também tem dungeons Muito fortes Né? De morgana Esse aqui é um território Tá rapaziada? Dá exemplo pra vocês aqui Ó Geralmente rapaziada Quando é outposts Né? Tem a diferença entre outposts E castelos Tá rapaziada? Outposts é só um É só uma torrinha Tá? Que dá um pouco de loot E castelos Esse negócio aqui Grandão Que fica no mapa Né? Que você acaba quebrando Portão É muito bonito Caso você queira ver Fight de castelo Também tem um canal Caso você queira Tá? Então serve pra dar pontos Pra guild castelo E outposts Territórios Etc Dá um ponto pra guilds Como vocês podem ver Tô na guild aqui Da Delonium E a gente Pontua A gente vem aqui Pontua Como vocês podem ver Né? E acaba Conseguindo aí As coisas Pra conseguir Pegar top 1 Top 2 Top 3 Entendeu? Depois que serve Pra pontuar E quanto mais a gente Pontua aqui Mais esse negócio sobe A gente ganha mais Influência E mais honra Tá? Que é super importante Isso aqui futuramente Tá? Não agora nesse vídeo Mas futuramente Mas também tem vídeo Sobre isso aqui Tá rapaziada? Então Basicamente Zona Black também É uma zona PVP E qual que é a diferença Entre Black e Red Zone Né? No caso a vermelha A Red Zone Você tem que ligar o PK Né? Você vem aqui nessa opção De cima aqui E você liga o PK Pra atacar alguém Ou alguém Caso alguém Se deseja PK Você pode matar o PK Né? A vontade E aqui na Black Todos são PK Tá? Todos são vermelhos Todos podem Podem Se atacar Salve Militinha Aí o Militinha Aí ó Tá aí no vídeo Militinha aí Rapaziada Justiça e cega Vídeo de bomba Então Todo mundo pode se atacar Tamo junto Tamo junto Meu amigo Tamo junto Aí tipo assim Todo mundo pode se atacar Entendeu rapaziada Meio que isso Então vamos continuar aqui Rapaziada Então Meio que isso aí Todo mundo pode se atacar Etc Na zona Black Tá? Então vamos continuar aqui Rapaziada Com o negócio Vamos apertar o B Rapaziada Temos aqui a Ivory de Spec Caso tu queira saber Um pouco mais sobre isso aqui Eu vou fazer uma parte Dois talvez desse vídeo Que vai ficar mais fácil Pra não ficar tão longo Esse vídeo Mas isso aqui é pra vocês Já tem início Do jogo Isso aqui parece uma dor de cabeça Quando você olha assim Mas isso aqui eu vou explicar No próximo vídeo de amanhã Como você pode explicar Como funciona o SPK E qual que é as vantagens De ser SPK E etc Tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês Mas rapaziada né Esse vídeo foi só uma introdução Do jogo É pra vocês entenderem um pouco Tá? Lógico que eu vou fazer Meio que Vários vídeos disso aqui Porque eu vi que tem Muita gente com dúvida Tá bom? Eu aconselho que vocês Não aceitem nenhuma guild Tá? No mês do jogo A não ser essas duas guilds Que eu vou recomendar pra vocês Aqui que são muito boas Pra vocês que querem Aprender a jogar Tá? Aqui no caso é a Cian Né? Que é uma guild aqui PV Mas faz todos os tipos de conteúdo Faz até PVP também Tem a Cian A Cian Elite Que pode te ajudar E além disso rapaziada Eles são muito legais São muito bons Tem até tutor Nessa guild aqui Então entra lá Que eu tenho certeza Que você vai se divertir bastante E vai conseguir fazer Sua prêmio Ok? Caso você tenha alguma reclamação Da Cian Mande no meu privado Do Discord Tá bom? Ok? Pra não ter nenhum problema Eu posso entrar em contato Com o Esfola E a gente tentar resolver O mais rápido possível Tá? Também tem a guild aqui Faca na Caveira 01 Que é uma guild que joga Pera aí Na Caveira 01 Pronto É uma guild que joga Na Black Zone São players de PVP Players de PVE Também, tá ligado? São da Aliança Aqui, né? Da NRNTS E eles tem Rideout Na Black Rapaziada A Cian tem Rideout Na Avalon Rapaziada Aqui é outra coisa E eles tem Rideout Na Black Que é aqui Em mesa Que você pode vir Farmar nesse mapa Tier 7 De pelego E além disso Rapaziada Você pode se esconder Na HO Então Isso aqui é assunto Pro outro vídeo Que eu vou falar pra vocês Rapaziada Aqui é só um gostinho Só o básico Do álbum pra vocês Tá rapaziada Lembrando que vocês podem Guardar os itens No banco Caso vocês queiram Mas lembrando Rapaziada Os bancos Não são vinculados Como assim? Ah, se eu guardar Em Bridgewatch Seus itens vão ficar Em Bridgewatch Tá? Vai ficar aqui Ó Tá? Não vai pra outro lugar Ok? Já fica a dica Pra vocês aí Entendeu? São apenas De Bridgewatch Ah, mas como que eu vou ter Mais aba igual você Conan? Você vem aqui Compra aba Entendeu? É um pouco caro No começo Mas eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Né? Olhando meus vídeos aí Mano, tem vídeo de tudo Nesse canal aqui Mano, já tenho quase Meu vídeo só De álbum online Lembrando que eu trago Isso aqui todos os dias Ao meio dia, tá? Então esse aqui Foi só um videozinho, né? Eu sei que é um vídeo Mais pra novato Eu gosto muito De ajudar as pessoas Eu gosto bastante Porque quando eu vou Jogar outro jogo Ou quero aprender Alguma coisa Também gosto de informações Então é por isso Que eu gosto de ajudar Entendeu? Não faço isso pra Alguém me retribuir Mas eu sei que vocês Retribuem bastante Aí no comentário É com o carinho de vocês Mas muito obrigado Sério, muito obrigado O carinho de vocês É imenso Tá? Eu sei que tem gente Que não gosta de mim Mas tem gente que gosta De mim pra caramba E mano, muito Muito obrigado, tá? Eu gosto muito de vocês Amo vocês E nada Nada, nada Seria possível Sem vocês Juro pra vocês Rapaziada Eu sou muito grato Por vocês acompanharem O canal, tá? E peço desculpa Caso tenha propaganda No vídeo aí Mas mano Assista a propaganda Porque isso ajuda Porque isso ajuda bastante Criador de conteúdo Tá mano Eu sei que tem umas duas Propaganda no vídeo aí Tá? Eu acho que é no começo Do vídeo Até no meio do vídeo Então assista aí Mais propaganda também Porque isso me ajuda bastante Então é isso, guys Eu vou indo aqui Muito obrigado Por me acompanhar no canal É isso Valeu Falou Até o próximo vídeo A manhã Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho